Peguei! Nossa, até me engasguei. Vida boa, galera. Gente, a vida é muito deliciosa pra viver. Pessoal, eu acho que eu me iludi demais. A vida é feita de tentativas, perdas, derrotas e vitórias. Se esse não é o vídeo mais insano de Big Bass que você já viu com valor tão baixo. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô seguindo a cal de um inscrito em específico, é o Calan Campos. Ele falou que a cal é se jogar no pescador, sem erro. E vocês sabem que a gente tem muitos Big Bass pra poder tentar, né? Então, eu vou começar aqui no Big Bass Christmas. Nossa, ele não tem respim. Vocês viram que veio dois peixes, né? Mesmo que venha dois peixes, ele não vai dar chance pra gente de vir mais um. Nossa, veio dois. Se tivesse chance... Caraca, era ali que eu ia fazer meu nome. Calma. Aqui precisa vir três peixes de uma vez só, tá? E eu confio. Eu acho esse jogo aqui muito bom. Eu não gosto de comprar bônus no Big Bass, então todos eles vão ser girando. Vai ter que ser tudo na sorte. Por favor, ficou preso ali o peixe! Vai, eu acredito, tá? Eu acredito. Vamos, por favor. Nossa, tá vindo dois peixes adoidados. Se tá vindo dois peixes, eu vou aumentar a bet. 16. Se vier um bônus de R$1.600,00. Ficou preso de novo. Mano, tá vindo muito scatter. Muito! Eu já perdi R$500,00. Mas se for pra perder R$500,00 pra ganhar um bônus de R$2.000,00, tá valendo. Pior que não tá tendo conexão nenhuma. Tô girando no seco. Já vou perder mil. Meu Deus. Por favor, vem agora. Por favor, vem agora. Vem agora, por favor, pra começar a minha semana bem. Ai, pagou R$225,00. Boa. Pessoal, já são oito da manhã e eu tô gravando. Isso que é trabalhar. Então, eu sou trabalhadora. Vamos, meu filho, por favor, pelo amor de Deus. Galera, eu acho que ele não vai vir. Vou ter que dizer pra vocês que eu acho que ele não vai vir. Vou dar mais... Vou dar 20 rodadas aqui. Pagou R$125,00. Coloquei na automática pra ver se tem alguma diferença. Mas acho que não. Já tomamos fundo. Primeiro Big Bass que a gente entrou. Nossa Senhora. E o pior é que ele tava vindo tanto scatter que eu me iludi. Guilty. Me iludi. Galera, próximo Big Bass. Eu não duro com banca baixa mesmo, né? Porque eu me empolgo. Eu me empolgo nas bets. Mas eu vou continuar tentando, vai. Quem não arrisca, não petisca, né? E eu tô arriscando alto pra comer um banquete. Ou ficar com fome, né? Ainda tem isso, que eu posso simplesmente perder tudo por causa da minha saliência. Aqui já não tá vindo as porcarias dos peixes. Aí eu já começo a querer me embora. Acabei de chegar e já quero ir me embora. Vamos, Big Bass, pelo amor de Deus. Manda agora pra gente esse peixe, por favor. Peguei um bônus de R$15,00. Já tá vindo. A luta vem, mas a vitória também. Vamos fazer uma... Vamos dar uma de doida. Uma, duas, três, quatro. Vai vir bota aqui, quer ver? Vai tá aqui. A bota vai tá nesse aqui, ó. Droga! Não tava. Mas tudo bem, a gente pegou cinco, tá? Cinco. Eu tenho um milhão de rodadas, 14 rodadas. E eu tenho... Já tiraram... E me deram um pescadorzinho. E eu tenho dois peixes altos. Eu preciso que venha pescador. Vai. Tem um peixe fixo. No caso, meu Deus, tá muito bom isso aqui. Tem que... Agora ele vai querer vir agora. Quer ver? Não veio. Gente, já desperdiçou minhas rodadas que ele me deu a mais. Por favor, pescador. Isso, brigadão. Brigadão. Já chegou pra gente. Preciso de mais dois. Ele tem... Eu não sei se vocês sabem, mas ele tem até 50x aqui. Se eu pegar esse 50x, meus amores. Por favor. Só mais dois pescadorzinhos. Não faz isso comigo não, tá? Por favor. Quando vem peixe pra caraca, ele não vem. Quando vem piaba, ele quer aparecer. Eu não falei. Mas tudo bem. Isso aqui foi bom. Não foi ruim não. Não vou reclamar. Tem seis rodadas pra vir mais um pescador. Eu vou torcer pra vir, tá? Porque esse jogo é que ele ilude. Muito. Por favor, mais um pescadorzinho. Mais um pescador. Só mais um. Faz isso por mim. De verdade. Faz isso. Vem agora isso. Vem com as piaba mesmo. Não tem problema. Waterfall. Porque ele é um homem bom. Vamos. Gente, caraca. Ele pegou muito peixe. Mesmo sendo uns pequenininhos. Quando junta, dá muita coisa. Olha. Agora todo o resto... Eu tenho 13 rodadas com 2x. Porque ele junta. Ó. Já passamos pro outro nível. Maravilhoso. Ele junta as rodadas. Então são 13 com 12x. Se vier... Se vier agora, gente. Eu vou forrar. Vai. Pescadorzinho. Amigo. Amigo querido. Pode aparecer já. Preciso de três pescadores. Tem que vir agora, sabe? Pessoal. Ah, tá. Ele veio. Ele apareceu. Podia ter vindo uma waterfallzinha, né? A waterfall é pra trazer mais peixes. Eu acho que vocês sabem. Já pagou o nosso bônus praticamente. Filhos. Agora é hora de forrar. Já tô forrando, né? Porque eu não comprei. Eu peguei girando. Eu preciso de três pecadores. Cadê? Pelo amor de Deus. Nossa, ele vai vir agora. Ele gosta de piaba. Ele não gosta de peixe grande. Vai. Boa, meu filho. Vamos simbora. Vá pagando. Vá pagando. Eu acho que ele vem. Eu acho que ele vem. Se vier piabinha, ele tá vindo. Não pode ser peixe grande. Tem que ser peixe pequeno. Ele não consegue pegar peixe grande. Agora, ó. Não veio. Nem com as piabas ele consegue. Pessoal. Tomamos. Mentira. Não tomamos nada. Tô no lucro, filhos. Tem que vir dor de uma vez. Fé. Nossa, esse peixão aqui. Ele não se garante com os peixes grandes, gente. Eu voltei pro 6 mil. Estou no lucro de 181. Quem diria, hein? Quem diria? Eu vou girar mais. Se eu conseguir pegar, ótimo. Vai ser só até o 6 mil. Eu acho que eu não consigo. Nem eu acredito em mim. Última rodada. Não foi. Dá mais duas. Me deu 30 reais. É. Vou pro próximo slot. Esse aqui pagou. Vou tentar nos próximos big bass. Vamos ver se eles também pagam. Hora do big bass. Esse aqui, gente. A tendência é ele pagar bônus. Por quê? Porque ele não tem. Ele não tem bônus. Então ele tem que ser gente boa e me mandar 3 rescaters de supetão. Né? Teoricamente. Teoricamente. Ele já me mandou um 10x. Tinha no meu canal. Tá? Só que eu... Peguei. Nossa, até me engasguei. 2,400. Mano, eu nem ia girar com essa bet. Eu falei assim, eu tô sendo muito saliente. Mas eu falei. Ele tem tendência de mandar bônus, pô. Ele tem tendência. Vai. Eu preciso de pesca. Isso. Ai, eu te amo tanto, big bass. Eu até bebi uma agulha. Gente, que manhã deliciosa. Vai. Um brinde pra gente. Por favor. Vida boa, né? Vida boa, galera. Gente, a vida é muito deliciosa pra viver. Vamos. Tem 7 rodadas. Ele vai mandar mais dois percadores pra mim. Por favor. Eu já estou no lucro novamente. Tá? Gastei nada pra pegar um bônus de 2,400. Esse é aquele bônus. Ele... Eu... Na minha cabeça, né? Eu acho isso. Ele manda bônus mais rápido porque ele não tem como comprar. Pô, mas não vai mandar meus pescadores? Pessoal, eu acho que eu me iludi demais. O tanto de peixe. Última rodada. É, gente. Dá só pra sonhar mesmo. Dá pra sonhar. Os caras me mandam bônus, mas eles não pagam. Do que que adianta? Manda outro. Manda outro que você não pagou. Manda outro porque você não pagou. Quase que ele manda. Quase que ele manda. Eu vou continuar... Vou continuar tentando. A vida é feita de tentativas, perdas, derrotas e vitórias. Vamos. Mais uma pescaria que vai ser bem sucedida agora. Agora vai ter que ser bem sucedido esse treco. Por favor. Eu preciso de pescadores, velho. Já tanto peixe lindo. Isso. Vem uma bomba. Não vem bomba por quê? Jogo ruim. Péssimo. Podre. Horrível. Podre. Os pescadores se acham. Cheio de... De óculos, de relógio. Faz nada. Não parece só pesca piaba. Todo dia isso. Todo dia isso. Galera, um peixe de 1.200. Eu vou quebrar o computador. Ó. Ó os peixes que ele vai pegar. Esse bicho é muito ruim, né? O único trabalho dele é pescar e ele não consegue. Ruim. Ruim. Você é incompetente. Brincadeira. Brincadeira. Tá faltando só um pescador. Ha. Eu acho que ele gosta que eu xingue ele. Não é possível. Ruim. Ele gosta. Ele gosta. Vamos. Agora eu tenho 10 rodadas com 2x. Última rodadinha. Vem mais um pescador pra mim. Vem mais um pescador. Isso, garoto. Eu te amo. Deixa pra lá. Não, quer dizer eu te odeio. Ele não gosta de elogio, não, gente. A gente tem que pegar a malícia do cara. Ele não gosta. 888. Esse é o número da sorte da Fichu e Lottes. Eu espero que isso aqui seja um sinal. Eu preciso de mais 3 pecadores. 3 pescadores apenas. Por favor. Lembrando que eu te odeio muito. Te odeio demais. É o jogo que eu mais odeio no mundo. Filho da mãe. Filho da mãe. Vou ficar quieta. Galera. Nossa, vocês viram o peixe dourado passando ali também? Não. Então, assim. Não precisa de 2x, né? Era melhor não ter me dado 2x. Era bem mais fácil. Você não tem me dado mais rodada pra fazer isso aqui. Olha os peixes que esse infeliz quer pegar. Tá. Pagou mil reais pra mim, gente. A gente não pode reclamar. Pelo menos ele mandou dois bônus seguidos. Não tem como reclamar do cara, né, gente? Conseguir sair no lucro finalmente. Nem tudo é só tristeza. Nem tudo é só terror. Se eu conseguir pegar mais um. Pega mais um. Pega mais um. Pega mais um. Sabe outro que eu vou que também não tem como comprar bônus, eu acho? Não lembro. Pera aí que vocês vão ver. Esse aqui é igual. Esse aqui dá pra comprar. Esse aqui dá pra comprar. Gente, eu e a Pichu já fez tanto, tanta, tanta forrinha aqui. Ele é igualzinho o outro. Só que esse aqui dá pra comprar bônus. E ele é a versão natal. Só isso. Mas se ele não pagar... Ai. Se ele não pagar, eu vou no outro de novo. Tá vindo scatter pra dedéu. Um truque aqui é não colocar as rodadas a double batch aqui. Porque ele não paga com a double batch. Não paga. Vai, meu filho. Nossa, gente. Que terror que tá isso aqui. Tava valendo mais a pena o outro Big Air Bass. O original. Foi bom isso aqui? Oxi! 470 reais com conexão de K? Quê? Ah, eu vou reclamar não. Mas quê? Não faz nem sentido. Pessoal, o outro Big Air Bass tava melhor. Esse aqui não tá nem ameaçando. Eu vou continuar tentando. Já tô aqui. Já tô aqui. Tava vindo. Tava querendo vir pra gente. Eu não compro bônus aqui. Se eu der uma de saliente e comprar um bônus pela primeira vez. Nesse jogo. Ah, velho. Não faz eu comprar não. Manda um pra mim. Botar batch 24, que foi a que eu peguei o bônus. No outro slot. Vai. Por favor, vai. Aí. Desculpa atrapalhar seu vídeo, mas tem 325 rodadas na nova casa drip aqui embaixo nos comentários. Clica que eu te explico como conseguir. Galera, vou comprar um bônus de 600 reais. Eu não vou ter saído no prejuízo. Foi o valor que eu comecei, ó. 600 reais redondo. Vamos ver. Testando a sorte. Bônus pegando, girando. Não tá dando certo. Não está dando certo. O peixe máximo aqui é 24 mil reais. Vem ele e vem um 10x pra mim. Gostaram da ideia? Pode fazer já, pescadorzinho. Já veio dois. E aí? Será que comprar o bônus é o que tava sendo papo? Vamos. Vamos, meu filho. Faça a boa pra mim. Pagou 90 reais. Tá bom. Podia ter vindo agora, né? Isso. Ei, ele tá vindo, pescador, quando eu compro o bônus. Girando, não tá vindo porcaria nenhuma. Passei. Já passei de fase, galera. Já passei de fase. Estamos com dois títulos. Tenho 16 rodadas, praticamente. Que lindo. Que lindo. Agora tem que vir pescador. Vem. Tem cinco. Mano, ele tá vindo. Eu vou pegar 10x. Nossa, acho que eu ziquei. Acho que eu ziquei. Mas tá, tá. Finge que você não escutou, pescador. Finge que eu vou ficar surpresa, vai. Por favor. Manos, 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 manos. Eu não passei ainda. Eu já tenho dois pescadores. Eu ainda tenho dois pescadores. Eu acho que agora não vem mais nenhum. Não vem mais nenhum. Mano. Bugou. Bugou. 100%. Bugou 100%. Vamos, meu filho. Vamos, vamos. Vai pegar meu bônus. Eu nem passei ainda. Eu já passei. Gente, eu já passei. Mano, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Não tem como. Não tem como. Gente do céu. Galera. Eu tô no... Eu tenho 10 rodadas pra passar por 10x. Eu tenho 10 rodadas. Na verdade, não. Eu tenho 20 rodadas pra passar por 10x. Assim, eu não vou falar que é impossível de não dar certo, mas... Vocês entenderam. Vocês entenderam. Toda vez que eu falo que é impossível, ele dá um jeito de ser possível. Mas eu tenho 20 rodadas. 18 com essa daqui. Né? Gente. Peguei 10x. Eu peguei 10x. Eu peguei 10x. Eu peguei 10x. Vamos. Galera. Meu Deus do céu. E eu nunca compro bônus. Isso aqui foi um sinal divino. Foi um sinal. Um sinal. Vamos. Gente, já pagou mil. Gente, falta dois pescadores se eu passar pro nível 10. Dois. Dois pecadoreszinhos pra mim. Eu ainda tenho 14 rodadas. Vocês entenderam, né? Isso aqui não vi. Vai ser tanta injustiça. Isso. Vem comigo. E por que que não tem? Por que que não vem uma bomba pra mim? Duas rodadas. Já vou pegar o pescador. Pode parar de fazer suspense. É um só. Não é possível, gente. Eu não vou acreditar. Eu vou dormir chorando hoje se esse pescador não vir. Tô falando sério. Ó. Eu já vou ganhar mais 10 rodadas. Tudo 3x agora. Eu tô suando. Eu tô suando. Para. 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 Para, 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 para. É muito difícil. Eu cheguei a falar. É muito difícil você conseguir nível 3 ou você não pegar nível máximo. É tipo assim. Quase que impossível. Peguei nível máximo. Fala da Carlybeth. Eu tenho simplesmente 17 rodadas com multiplicador bizarro. É só vir qualquer coisa. Conecta qualquer coisa, pescadores. Eu tô implorando. Por favor. É você. É você. É você. Vamos. Vamos com a Carlybeth. Gente, com bônus de 600. Olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu tô fazendo. Fala. Fala dela. Quanto? 1.600. 1.600. Vamos. Vai, por favor. Vem mais pescadores. Gente, com nível 10 tem que vir aquele peixe máximo. Imagina. Imagina, gente. Ai, ele passou de novo esse cachorro desse peixinho máximo. Vem agora. Olha os peixes que tão vindo. Não tem um 3xzinho pra gente. Mano, não tá querendo vir quando tem peixe bom. Mas tudo bem. Tem 10 rodadas com 10x. Por favor. Ele quer vir quando tem... Gente, as piabas tão me perseguindo. Não tem como. Não tem como. Mas tudo tá 10x agora. É impossível isso aqui não ser bom. Até piaba vai ficar muito bom. Manda piaba pra mim que eu tempero. Bota um limãozinho. Não tem problema. 300 reais. Vira 300. Pelo amor de Deus. Vamos. Subindo banquinha, gente. Subindo banca. Vamos. Por favor. Tem que vir peixe gigante. Vamos. 600 reais. Maravilhoso. Eu preciso de um peixe de 120. Vai virar 1.200. Vai. Vem. Por favor. Vem agora. Vai. Vem. Perdi. Por favor. Pescador. Pescador. Isso. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Mas vem com mais peixe. Isso, garoto. Eu te amo. Gente. 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 Eu não vou falar nada pra vocês não, tá? Eu não vou falar nada pra vocês não. Vocês estão assistindo, filhos. Olha, ele pegou essa conexão gigante aqui. Toma. 2.600. Com 600. Aí eu fiz 4.800. Meu Deus. Ai, que susto. Que susto. Que susto. Eu achei que fosse vir um peixe maior. Tá. Galera. Galerinha. 5.400 em 3 rodadas ainda. Eu disse. Gente. Valeu a pena, mano. Valeu muito a pena. 3.900, mano. 3.900. Galera. Nós tô suando 2 rodadas. Vem um peixe gigante. Isso. Caraca. Encheu a tela. Encheu a tela, galera. Encheu a tela. Meu Deus. 2.000. Mano. Com 600 reais. Com 600 reais eu fiz 12.000. Galera. Eu tô sem acreditar. Não para de vir pescador. Mano. Mano do céu. Galera. Ainda tem uma rodada. Ainda tem uma rodada. Galera. Meu Deus. Quase 15.000. Eu subi a banca de 6.000. Com 600 reais. A banca tá em 21.000 praticamente. Se esse não é o vídeo mais insano de Big Best que você já viu com valor tão baixo. De verdade. Mano. Caraca, galera. Gente, vamos finalizar por aqui. Que vídeo insano. Vídeo longo do jeito que vocês gostam e com forra bizarra. Deixa o like. Se inscreve. E meu mano. Meu mano que me mandou essa calva. Você vai ganhar um pix. Me manda mensagem lá no Insta. Calan Campos. 39,54. Muito obrigada. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.